A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vereador, encabeçado por José Ivan Gomes Marques. Segundo voto para a chapa 2, unidos por Catingueira, encabeçado por José Ivan Gomes Marques. A chapa 2, terceiro voto, unidos por Catingueira, presidente José Ivan Gomes Marques. Chapa 2, quarto voto, unidos por Catingueira, presidente José Ivan Gomes Marques. Chapa 2, quinto voto, unidos por Catingueira, presidente José Ivan Gomes Marques. Primeiro voto para a chapa 1, para a esperança vencer o medo, presidente João Fausto Neto II. Segundo voto para a chapa 1, para a esperança vencer o medo, presidente João Fausto Neto II. Cinco votos para a chapa 1, encabeçado por José Ivan Gomes Marques. Dois votos para a chapa 2, José Ivan Gomes Marques. Cinco votos para a chapa 1, para a esperança vencer o medo, João Fausto Neto II. Então, conferida as chapas de votação e declaro eleito presidente para o 2º PM de 2011-2012, vereador José Ivan Gomes Marques, presidente, vice-presidente Sebastião Alves Moraes, primeiro secretário Antônio Fernandes Brunet, segundo secretário Emílio Chagas Neto. Tchau. 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 Tchau.